Hey! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, e é o seguinte, ó... Eu tô vendo um negócio ali na porta, às vezes. Cês viram? Mas sério, eu vi um negócio bem estranho na porta. Tem alguém aqui? MEGA! Mano, cês tão praticamente morando aqui na minha casa já, né? Minha casa agora é minha. Nós alugamos a sala pra ser nosso quarto agora. Não, cês já tem um quarto lá atrás, aí alugaram a sala pra ser o quarto de vocês. E daqui a pouco, aos poucos, nós vamos dominando a casa, entendeu? Daqui a pouco, seu quarto é nosso quarto. Deixa eu falar um negócio que eu achei estranho. Eu achei que só o Negão se teletransportava, não que você se teletransportava também branquelo. Mas eu tava na rocunda dele lá, a partir do momento que eu toco ele, eu vou junto. Tô até com o do do cabelo. Eu achei que seus poderes eram mais fracos. Mais fraco? Tá ficando doida? Negão em primeiro lugar. Negão em primeiro lugar. Rapaziada, é o seguinte, como eles tão aqui na minha casa, a gente vai fazer um vídeo hoje. Eu quero ver se vocês são capazes de irritar minha irmã sem apanhar muito. Eu consegui irritar ele, imaginei eu ir irritando a tua irmã. Só que ela é brava, ela vai querer matar vocês. Será? Eu confio em vocês. Negão em primeiro lugar. Então basicamente é isso, eles vão passar 24 horas hoje tentando irritar a Maria. Tentando não, né? Irritando a Maria e vamos ver o quão brava ela vai fazer. Eu acho que ela vai bater muito em vocês. Bate nada, Negão não deixa não. Bata não, bata não, bata. Vai apanhar a braquela? Não, não, não. Não deixa ninguém bater no braquelo, bora. Qual foi Maria? Oi Maria, tudo bom Maria? Oi Maria! Oi Maria! Bom dia! Bom dia! A Sara não tá entendendo nada. Boa dia! Entrou! Ei, Negão! Negão, vamos aproveitar e vamos dar um bom dia pra outra pessoa? Bora! Bom dia! Bom dia! Negão, cuidado! Meu Deus! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não, não, não! Nem chegou, ainda vem embora! Vai embora! Ainda bem que eu nem participei de sai, porque senão eu ia querer apanhar. Vem! 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 Ladrão! Pelo menos! Não, não! Eu tô em primeiro lugar! Pelo segundo lugar! Pelo segundo lugar! Pelo segundo lugar, olha aqui! Calma! Calma, vamos esconder! Calma, esconde, esconde, esconde! Eu vou esconder, esconde, esconde! Calma, vem que aqui ela é de cima! Calma, vai, calma, calma... Vai! Abre! Veja, feja, feja, feja! Aqui eu dou a Sara também, pôô na Sara também! A Sara se ferrou junto, sem querer! Você querê não, agora já foi! Abra! Abre, saiu, vai, 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 vai! Boa tarde! Misericórdia. Rapaz, assim que a gente decidiu, a gente tá apresentando os iPhones, guardamos pra demorar o que temos. Vamos apresentar as fotos. Mas eu não vou dar. Vambora, vem pra aqui. 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 Eu não tô ajudando ninguém, Maria. Eu só tô registrando. Eu não tô ajudando ninguém. Eu só tô... Vai pra aqui. Vai pra aqui. Vai pra aqui. Joga elas na piscina agora, vai. É, dá pra aqui. Tá. Eu não tô ajudando ninguém. Eu só tô registrando momentos. Tá precisando, Maria. Não, eu preciso tomar. Tá precisando mesmo. Legal. Você não precisa, viu? Vamos pegar uma banhela. Vamos, legal. Vamos, legal. Eu não preciso. Ai! Ele tá junto. Não! 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 Legal. Você pega pelo braço, eu pego pelos pés. Pode pegar, pode pegar. Não! Pode jogar, pai? Não! Pode jogar? Não, não. Melhor não. Sabe o quê? Que é só com a Maria hoje. Só com a Maria? Só com a Maria. Deu sorte, hein, Sara. Tá me deverendo uma, viu? Você tá me deverendo uma. Minha irmã agora, meu Deus do céu. Ela se escondeu. Ela se escondeu. Ela se escondeu? Então vem cá, vamo ali no fundo. Vamo ali no fundo pra gente conversar. Vem, 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 vem. Agora ferrou pra gente achar ela. Agora ferrou pra gente achar ela. Mano, o problema é que... Ai, que susto, misericórdia. Eu achei que era o maré no meu vídeo. O problema é que a Maria tá achando que eu tô participando também. Então no final desse vídeo eu vou acabar... Rapaziada, outra coisa. A Maria tá comendo um geladinho ali na cozinha. Eu vou chamar os dois pra gente tentar roubar o geladinho dela. Ô, Maria tá comendo um geladinho ali na cozinha. Eu acho que é legal vocês pegarem o geladinho dela. E outra coisa. Mexeu com comida da Maria, ela vai ficar brava. Será? Vai ficar, vamo lá, vamo lá. Eu gosto de geladinho de brabo. Isso, vai cada um por um lado, vai cada um por um lado. Vai, 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 vai. Silêncio pra cá, Silêncio. Silêncio pra cá, Silêncio. Silêncio pra cá. Silêncio pra cá, Silêncio pra cá. Silêncio pra cá, Silêncio pra cá. Maria, você tá cercada. Ah não, João Mário. Quem matou? Ela foi do lado. Desceu a galera. Ó, é o último geladinho. Ele é de coco, é o último. Um pra cada um, um, um omercado pra cada um. Ai. Não. Ele é mesmo no meu lugar. Chupa, Maria, chupa. Mano, ele tomou um tapão forte agora. Mano, eles tão apoiando muito a Maria Bate muito forte, gente. Vocês não tem noção, a Maria bate muito forte A Maria gravando tiktok Tá, tá gravando Vamos chamar o Monegão pra nós Monegão! Oi! A Maria tá gravando tiktok pra ela Não, não, só dá uma... Só vai lá ajudar ela a gravar Só que do jeito de vocês Ah, vamos ajudar rápido Vai chegar lá Vou bagunçar, bora Vai chegar lá A Maria vai querer bater também Eu achei que ela só ia querer bater Mas vai logo antes que ela vê vocês Que o corredor é longo Maria, grava um tiktok com eles Chegamos, chegamos, chegamos Novinha, fica a vontade Você tá gostando Ok, Nenão, vai ficar melhor Se agradecente, incorporei E lá dentro, e lá dentro, bro E lá dentro Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o vídeo Ela cancelou, vai ficar ruim sem nós Ai, postei, postei Postei, postei Deixa eu ver Deixa eu ver, João Pra apagar nada Vídeo ficou bom Tá travando Tá travando Postou, postou Pera vida do tiktok foi isso aí Oi Tu empinou Ele pei E cringadinha Ele pei Oxi, cadê vocês? Surriu Ela cortou, foi? Não, vai aparecer, ó, agora Vamos lá, agora Olha minha cara, já quando ele chegou A Maria Pegou em primeiro lugar Morou, vou apagar Mas o vídeo vai ficar bom, Maria Vai dar 86 milhão de views em duas horas Vai 86 Deixa aí o vídeo lá Pô, como que ela tá com o celular dela? O rei do tiktok Ela tá com o celular dela Como que ela achou, gente? Escondeu lá em cima Ué Negão, mas também aquela esconderijo Eu falei a você que ela ia achar Porque tá muito fácil Mas tava no alto E agora? Ela subiu uma na facuca da outra e pegou Como que você sabia que o celular tava lá? Nossa E agora, Branca, ela vai fazer o quê? Eu tive uma ideia Qual a ideia? Ela nunca mais vai conseguir pegar essa lá Como? Sabe por quê? Pegar ela, ela vai jogar lá fora Joga na piscina Pegue, pegue Vamos Na piscina Joga na piscina A Sarah tá se envolvendo sim nisso, viu? Tá se envolvendo sim Cadê? Pegou, Branca? Que ela? Que ela? Não pega ela, joga na piscina Usa lá e tudo Não, para, João Não anda embora Você pega no braço, pega pelos pés não Você passa pro Pernambuco Bora, Branca Bora, Branca Tu é burra, tem que pegar ela primeiro Pega a mão, rapa Pega a mão, rapa Vai, vai pegar pelo braço, pega pelo braço Só mole o pé, só mole o pé Calma Calma Vai Vai Calma O celular caiu O celular ficou O celular ficou Calma 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 Que droga, você tá acressada Ela ficou brava Ela ficou brava Ai, 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 o que que eu tenho a ver com isso? Pra cá você quer sair, se eu já tô muito lingo, rapa Eu tô só perto de você Domingo a dia diz que é mais a gente Ai Os almozinhos, João Você gosta da gente? Ai, 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 eu apoiei muito, apoiei muito, o trem Soca no braço aqui, forte Oh, não é por nada não Hum Ela ficou brava E o pior Eu achei que ela ia chorar, cara O pior é que daqui a pouco ela vai se arrumar pra sair Ai nós vamos pegar a maquiagem dela ali, ó Na cara dela, né? Não, 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 não Não, não, não A gente vai dar ruim, João Oh, sem rodar Na hora que ela tava chegando na piscina ali Ela começou a chorar, sabe? Sabe? Dá pra ver pela voz dela, rapazinho Rapaziada, deixa o like Comenta aí embaixo se vocês querem a parte 2 desse vídeo Que a gente volta muito pior, tá bom? Depois da parte 2 é melhor Hoje ela já vai ficar ligeira também com vocês, entendeu? Tipo, ela vai entrar no quarto pra se trancar Ela é uma ideia ligeira Se inscreve no canal E se tiver muito comentário lá atrás da parte 2 Mil vezes pior Que aí eu ajudo vocês também Eu não vou só gravar não A gente bota alguém pra gravar, vai ser nós três aí Tá na parte 2 Não vai ajudar nada não, João Obrigado ao mundo